A obra será concluída, a rua está aberta, há zonas de estar para a população, há estacionamento, é uma zona de coexistência com prioridade para o trânsito pedonal, portanto foi uma obra concluída com sucesso. Do ponto de vista da gestão financeira, o programa financeiro foi cumprido, portanto não havendo trabalhos a mais. Ficou bem melhor do que havia antes, já havia alguns buracos, ficou um espetáculo. O feedback que tivemos dos freguenses foi sempre muito positivo, a um nível de que diariamente recebemos contributos e ideias de, por exemplo, qual a disposição dos bancos, vamos precisar aqui de um pilarete. Todas estas sinergias foram positivas para a conclusão da obra e para uma satisfação geral por parte dos freguês e dos moradores daquela zona.